E é assim que funciona, crianças. O espermatozoide do homem entra no óvulo da mulher, o feto vai crescendo e depois de nove meses, nasce um lindo bebê. Pissora, pissora! Diga, Joãozinho! Um menino de dez anos pode ter um bebê? Claro que não, Joãozinho! Com dez anos, o menino ainda é um bebê! Ah, tá! Então, crianças, vocês entenderam direitinho? Pissora, pissora! O que foi, Joãozinho? E uma menina de dez anos pode ter um filho? Não, Joãozinho! Os meninos e as meninas só podem ter filhos depois de uns treze, quatorze e por aí! Viu, Aninha? Eu falei pra você que não tinha perigo! E aí, eu falei pra você que não tinha perigo! E aí, eu falei pra você que não tinha perigo! E aí, eu falei pra você que não tinha perigo!